Música Meu nome é Janaína Matos Alves, sou mãe do Jonathan Dauber Matos Alves, jovem assassinado na comunidade do Borel, pela UPP. Nós estamos aqui fazendo esse ato para mostrar para a sociedade, para o governo, que hoje eles estão montando uma árvore de Natal em casa, com toda a sua família, e nós não, vai estar faltando alguém na nossa casa, um membro, o nosso ente querido. O meu filho foi assassinado pelo policial da UPP com um tiro na cabeça, ele foi até a comunidade pegar um pacote com saquinhos de pipoca para a festa do irmão que teria na creche e tomou um tiro na cabeça. Já tem cinco meses e essa árvore é para simbolizar, para deixar bem claro para o Estado que está faltando alguém na nossa família, para o nosso Natal, para mostrar para eles que nós queremos paz, justiça, para todos os nossos jovens, mas é difícil de falar. Então vamos lá, e aí tá